Música Queríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos já no novo ano de 2020 e ao mesmo tempo encerrando o tempo do Natal. Bom, tivemos domingo passado a festa da Epifania do Senhor, teremos no próximo domingo a festa do Batismo do Senhor. São manifestações de Jesus Cristo à humanidade. Na Epifania, os magos que vêm de longe representam toda a humanidade que vem encontrar-se com Jesus Cristo. Não só os judeus, ali onde ele nasceu, mas todos que vêm de longe para encontrar o Salvador. Porque ele nasceu para todos. Isso pouco a pouco a liturgia e a igreja vai descobrindo que aquele que nasceu dentro de um povo, dentro de uma época, nasceu para todas as épocas e para todos os povos. Mas também, meus irmãos e irmãs, também nós sabemos que para cada um que procura o sentido da vida, sempre haverá uma luz no seu caminho. Como para os magos, foi aquela estrela que conduziu até Jesus. Também em nossa vida, sempre haverá uma luz no caminho que nos conduz a Jesus Cristo. Portanto, a Epifania do Senhor é essa manifestação da universalidade da salvação. Mas a certeza que o Senhor não nos abandona. O Senhor nos dá força para que nós o encontremos. Encontrando, encontremos a verdadeira vida. E, domingo próximo, o Batismo do Senhor, nós encerramos o tempo do Natal. Porque, justamente, é quando se manifesta a trindade, dizendo da missão de Jesus. Começa a vida pública de Jesus. Termina a vida oculta. Quando Jesus é batizado, aparece justamente a voz do Pai, este meu filho muito amado, presta ação do Espírito Santo, simbolizado pela pomba e o filho, sendo batizado nas águas do Jordão. Não batismo de penitência, como pedia João, mas manifestando a sua missão. Começando a sua missão na sua vida pública, de curas, de exortações, de exorcismos, de palavras, de orientações. Enfim, começa Jesus com o seu tempo da vida pública. É a manifestação dessa missão universal do Senhor. Por isso mesmo, terminando o tempo do Natal, encerrando, assim, esse tempo do nascimento de Jesus, ele dá a sua vida oculta. Ele crescia em sabedoria, idade e graça. E quando chegou na sua vida adulta, começou o seu tempo de pregação. É claro que também com o batismo de Jesus, nós pensamos também e refletimos sobre o nosso batismo, a nossa vida batismal. Como é que nós vivemos o nosso batismo, ainda mais agora que nós temos aprofundado, ainda mais a iniciação à vida cristã, que faz parte da tradição da igreja, para que nós não só nos preparemos para o batismo, a eucaristia, a crisma, mas que eles já o foram, possamos também refazer esse caminho batismal, que nos ajude a fazer opção pelo Cristo a viver como bons cristãos. Portanto, chegando ao final do tempo do Natal, já a próxima segunda-feira, já começamos o tempo comum, primeiro dia da primeira semana, o tempo comum durante o ano, que vai até terça-feira, antes da quarta-feira de cinzas, para que todos nós possamos, meus irmãos e irmãs, nos aproximar de Jesus Cristo, que nasceu para todos, e por isso mesmo nós, enquanto igreja, somos católicos, temos essa universalidade, para que todos possam encontrar em Cristo a vida, e consequentemente vivendo o nosso batismo, a nossa vida batismal, também experimentarmos que somos filhos amados de Deus, e como filhos amados de Deus, temos uma missão, missão que nos foi dada pelo nosso batismo, que devemos levar até o fim, e uma vez batizados, sempre missionários, a consequência da vida batismal em nossa vida, para sermos sempre mais, crescemos irmãos e irmãs, aqueles que anunciando, encontrando em Jesus Cristo, e anunciando aos irmãos e irmãs, vivam essa missionariedade constantemente, que o tempo do Natal, marque a nossa vida, e nos ajude a viver cada vez mais, nessa proximidade com o Senhor, que está próximo de nós, que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.